então assim, eu vejo esse modelo de gestão, de organizar o trabalho, de organizar as equipes, que é a gestão ágil indo pra mesma linha dos computadores todas as empresas estão começando a trabalhar assim, então cara, em algum momento se você não quiser aprender agora, lá pra na frente você vai acabar sendo forçado a aprender, porque tua área profissional também vai usar isso, o seu gestor provavelmente vai ser um gestor ágil, e se você não quiser ser o gestor ágil no futuro, você não faz nada agora, lá no futuro você vai ter um gestor ágil, se você quiser ser o gestor você se especializa agora, né? Ô Dan, só me fala uma coisa, eu preciso ter experiência ou saber alguma coisa de gestão de projetos ou de pessoas pra poder começar a usar isso da gestão ágil? Não, não precisa, isso é uma outra dúvida mesmo, né? Muita gente pergunta, acha, ah, eu tenho que ter experiência com gestão, eu tenho que ter feito curso de gestão de projetos, MBA, alguma coisa assim não, não tem, cara, não tem pré-requisito pra isso, se você quiser fazer um curso de gestão de projetos, né? ou, sei lá, um MBA de gestão de projetos, também não vai ter esse pré-requisito que você tenha que ter experiência antes, não existe isso, mesma coisa pra gestão ágil o pré-requisito que tem é que você tem que ter vontade vontade de aprender, porque tem muita coisa pra aprender vontade de colocar em prática e é isso, é só o que você precisa qualquer pessoa, qualquer um pode aprender gestão ágil, pode colocar em prática pode colher resultado com isso e, consequentemente, vai crescer na carreira, vai se destacar, vai ter vários efeitos colaterais positivos em decorrência disso. Então, é qualquer pessoa não precisa ter experiência de nada que você tenha se achatado